A Palavra do Senhor para mim É um tesouro de valor sem igual Fala do amor de Deus O amor que não tem fim O amor que livra do poder do mal A Palavra do Senhor, Pão Celestial Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo é Manoel Rocha viva de onde emana leite e mel Luz que guia nas veredas dos céus Ilumina quem em trevas está É a luz que nos faz ver a riquezas do bom Deus E entendimento divinal nos dá A Palavra do Senhor, Pão Celestial Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo é Manoel Rocha viva de onde emana leite e mel É um farol de celestial esplendor Que nos guia a cidade eternal Quem conquista o Senhor, Pão Celestial Quem conquista o caminhar Quem servir ao Criador Certo chegará na pátria divina A Palavra do Senhor, Pão Celestial Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo é Manoel Rocha viva de onde emana leite e mel Os Eternal que vem de Deus É Jesus o Redentor É Ele a vida que nos céus Veio por graça do Criador Glória ao Pai por seu grande amor Vossos luz do mundo Diz-se o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Deus fez em nós surgir a luz Nossa mente esclareceu Sua palavra em nós produz Entendimento que vem dos céus Que nos revela os planos seus Vossos luz do mundo Diz-se o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Nós caminhamos nessa luz Para termos comunhão Com Deus o Pai e o bom Jesus E alcançamos a salvação E alcançamos a salvação Vida eterna E alcançamos a salvação Vossa luz do mundo De seu grande mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Nós somos luz deste mundo Nos falou o Salvador E somos sal desta terra Por Deus criado Onde os homens Devemos sempre brilhar E as boas novas ao mundo Poderemos mostrar Cristo, o mestre divino Nos dá sempre o seu saber Entendimento e virtude Fé também poder Pelo Espírito Santo Nos guiará Assim o seu povo na terra Sempre mais brilhará Deus revelou aos pequenos Os segredos lá do céu A luz divina por Cristo Já me concedeu São sábios para servir Adeus criador São luz para o mundo de trevas E tem grande esplendor Um tesouro glorioso Um tesouro glorioso Já cheio em Jesus Um tesouro de imenso valor Não é o seu amor Não é a prata Não é o ouro Que o homem seduz É a vida de Deus Criador Um tesouro glorioso Achei em Jesus O divino redentor Nada mais precioso Encontrei Grande graça me fez o Salvador Os tesouros daqui Pode a traça roer A ferrugem também consumiu Mas aqueles do céu Que irei receber Nada pode jamais destruir Um tesouro glorioso Achei em Jesus O divino redentor Nada mais precioso Nada mais precioso Eu encontrei Grande graça me fez o Salvador Que alegria eu sinto Porque salvação Pela santa presença de Deus Sinto vida a tomar Todo o meu coração Cristo é a vida Que leva aos céus Um tesouro glorioso Um tesouro glorioso Achei em Jesus O divino redentor Nada mais precioso Encontrei Grande graça me fez o Salvador Houve grande a tempestade Que no mar se levantou Ondas cobriram o barco E a todos temor causou O mestre estava dormindo Foi despertado então Pelos que a ele pediram Socorro e salvação Ao seu manda santo e divina Paz seja em vós Ventos e mares se aquietarão Paz seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto por fé vós deveis rimar Por você está pronto a vos salvar Tem de paz Tem de paz As ondas são de capela Paz seja em vós Repreendendo o vento Jesus aquietou o mar E houve grande imponência Diante do seu mandar Nas provas e nas tormentas Nele deveis ter fé Perto está o vosso mestre Que dono de tudo Ao seu manda santo e divina Paz seja em vós Paz seja em vós Ventos e mares se aquietarão Paz seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto com fé Portanto com fé vós deveis rimar Pois Ele está pronto a vos salvar Tem de paz Tem de paz As ondas cessam de encar Paz seja em vós Paz seja em vós Paz seja em vós Paz seja em vós Põe em Deus a confiança Segue sempre a Jesus Ele é a esperança Que a glória te conduz Não vaciles mas confiar Pois eterno é o seu poder Nos perigos ele envia Os seus anjos te sustentam Mesmo que os anos passem Seu amor não passará Céus e terra também passem Mas o verbo firme estar Vindo as trevas sobre o mundo E do sol cessando a luz Cristo por amor profundo Ao seu reino te conduz Firme na fiel promessa Ao meu podes resistir Não há nada que lhe impeça Tanto uma glória no por vir Eis que perto está o dia Em que tudo cessará Mas a tua alegria Para sempre durará Põe em Deus a confiança Seja fiel ao Criador Segue avante E segue para os céus Põe em Deus a esperança Seja fiel ao Criador Glória, glória ao grande Deus Deus É estreita a porta E o Criador E se a paz da sua luz E o Criador 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 Cristo Salvador Todo poderoso Ré Tão somente Nós devemos Nos dispor A segui-lo Pela fé Profimos Pois andar Nos caminhos Do Senhor E alcançaremos Vida Eternal Com Deus Pai, o Criador Aos desejos Nossos Vamos renunciar Agrademos Ao Senhor Toda Nossa Vida Vamos Consagrar Ao Divino Redentor Redentor Por Fiel Por Andar Nos Caminhos Do Senhor Do Senhor E Alcançaremos Vida Eternal Com Deus Pai, o Criador Desejo Desejo Amor Amor Desejo Me guia com amor Na fé, na paz e no seu temor Meu ser deseja consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reina com Ele poderei Só a Jesus me apegarei E mal nenhum eu recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reina com Ele poderei Ao fim do meu peregrina Irei com Cristo Jesus, meu Senhor Ser hereditoso, meu Senhor E ao fim reina com Deus Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reina com Deus E ao fim reina com Ele poderei E ao fim reina com Deus O Senhor conduz-me avante Nesta santo amor A um destino muito brilhante De riqueza e esplendor Faz-me mais perseverante Nesta graça, meu Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Pelo Espírito Divino Teus tesouros de amor Teus tesouros de amor Acresce em mim Só por teu glorioso ensino Chegarei até o fim Faz-me mais perseverante Nesta graça, meu Senhor Eu aguardo confiante Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Amo tua santa verdade Tua lei e teu querer Amo tua santidade Que me faz resplandecer Que me faz resplandecer Faz-me mais perseverante Nesta graça, meu Senhor Nesta graça, meu Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Rejeita o mal deste mundo E venha Jesus te entregar Seu santo amor Seu santo amor é profundo Jesus quer te abençoar Jesus quer te abençoar Deus nos reconcilio Deus nos reconcilio Te revestir Oh venha Jesus Que por nós morreu Sobre a cruz Seu sangue precioso Ele me derramou E com Deus nos reconcilio O pósito firme e constante Esteja em teu coração Jesus não te quer vacilante Amém Amém Real salvação E com Deus nos reconcilio Seu sangue precioso Ele me derramou E com Deus nos reconcilio Amém